Olá, tá chegando o carnaval, olha só, e eu aqui, olá, agora, olá, dá pra fazer até uma marchinha de carnaval, né? Olá, tá entrando o Val Capelli, tá chegando, não, isso não é bem marchinha de carnaval, né? Gente, gostoso que você aproveite muito bem o carnaval, curta esses feriados, ó, nós estamos praticamente no começo do ano, mas estamos realmente recarregando as nossas baterias, não é verdade? Fala a verdade, hein? Que sensacional, agora, tem uma coisa em você, vai ter um compromisso com você mesmo, tão abastecido, carregado que você está emocionalmente, bem suprido, vai ser um ano maravilhoso, hein? Quando começar 2018, bora lá que você vai ser feliz, próspero e saudável, mas tem umas coisas que precisamos conversar também, pra ser feliz, tua cabeça tem que estar boa, pra ser saudável, suas atitudes precisam estar de acordo com sua natureza, isso é muito importante, e pra ser próspero você tem que mandar bem, ser pleno, agir por inteiro, e ter assim um controle emocional sensacional. Não dá pra ser mimado, mimado não prospera, ah, eu quero agora, isso eu não faço, aquilo eu não faço. Então, você tem uma série de conteúdos que você precisa trabalhar interiormente, pra você poder agir no seu dia a dia, externando o seu potencial, manifestando tudo que você é capaz. Eu vou dizer uma coisa que você vai se surpreender, viu? Quem tem dificuldades de ódio financeiro, social, quem está muito mal das pernas, pode-se dizer que está doente economicamente, está doente socialmente, e essa miséria toda mostra uma condição deplorável do espírito, que na sua luz ele brilha, no seu potencial ele vai, e quando você não consegue externar o seu potencial pra conduzir a sua vida, as coisas vão mal. Então, se as coisas não estão boas, você está doente, socialmente, economicamente. Por que essa doença? Qual é a causa? Metafisicamente falando, a origem é dentro de você. O teu talento está guardado, escondido, tesouros não utilizados. Tesouros? Talentos? Claro! Sua força criativa, seu poder de decisão, sua capacidade de seguir em frente, sua pegada que fala a verdade, não tem pra mais ninguém quando você resolve, não tem pra mais ninguém quando você decide, ninguém te segura. Sabe por quê? Você é pleno de qualidades. Agora, tá vendo? Enchi sua bola, hein? Deixei você realmente espiritualmente suprido, porque emocionalmente você está estável, fisicamente está descansado, vai até pular, se divertir, curtir o momento, mas, assim, espiritualmente você está em conexão com sua força potencial. Cadê aquela mulher extraordinária que está dentro de você? Aquele homem que não tem pra mais ninguém, é ele, ele é o cara, e você é a mulher. Essa mulher sou eu? Esse cara sou eu? É tudo isso que faz a diferença na sua vida daqui pra frente? Gente, se você se conectar com essa força, acender a sua luz, o corpo é saudável, a vida é boa e você é feliz. Tá vendo? Um três em um, tudo em contato com a sua força espiritual. Eu quero realmente encontrar você no caminho da vida, bem suprido dessa luz, bem alimentado. E olha, tá aqui as cores, suas amigas, companheiras, pegue o azul pra você ter fé, fé que você é capaz, um objeto em azul, acender uma luz azul, ter uma vela que é exatamente essa chama da fé na cor azul, acender a luz, eu acredito. Se você quer amar, ser feliz no amor, e quer ter muito amor pra dar, pegue uma vela rosa, porque a luz, ela tem um conceito mítico de acender, aflorar. O que você está acendendo e aflorando, cromoterapicamente, a fé com azul, o amor, a capacidade de se relacionar com rosa, a ousadia, a impetuosidade, o realmente sair fazendo e não se conter, nem cair no primeiro tropeço, é o laranja, pra que você seja próspero. Uma vela laranja, eu até tenho um kit de velas, poderia até colocar aqui, mas a vela laranja é pra você acender a coragem, a ousadia, o seu espírito conquistador. Tá vendo quanta coisa boa que você está recebendo, de toques sensacionais? Pega uma vela e acende esse potencial. E a prosperidade, Val Capelli? Eu quero entrar numa energia que o universo me favoreça, que o universo traga as oportunidades. Acenda uma vela verde, porque o verde é a prosperidade, o verde é essa sincronicidade, e ao acender a vela você desabrocha esse potencial de ser sincrônico e atrair oportunidades. Então vamos lá, gente. Agora vamos chegar no corpo. Vamos falar de saúde. Estou sentindo o teu corpíteo meio dolorido. Estou sentindo o organismo meio que sentindo aí um reflexo somático de bombardeio emocional, de descarga energética negativa, porque ficou doente. Descargas energéticas negativas, aquele estado enfurecido, aquela angústia que não quer parar. Você tem um emocional conflituoso, você sabe que é boa, mas tem que esperar alguém. Você sabe que é competente, mas depende do aval, da aprovação do outro. Então esse conflito gera um choque. E esse atrito de forças, eu posso, mas não recebo, não alcanço, as pessoas não me dão, isso gera um atrito. E esse atrito gera uma energia que dispara no corpo um processo somático. E aí você fica doente. Então qual é o comportamento nocivo? Qual é o sentimento que você tem cultivado dentro de você que não tem feito bem? A metafísica da saúde responde por isso a esse programa. Você vai acompanhar agora, você que está entrando em contato. Olha só, o Leandro Costa já está com a gente. Sinto-me manipulado pelo meu pai. Sempre me dei muito bem. Espera aí. Ele sempre me deu muitos bens materiais. Isso fazia sentir que não podia falhar com ele. Quer dizer, você recebe alguma coisa de alguém e se sente compromissado a essa pessoa. Isso faz um mal muito grande. Eu trato isso em algumas áreas do corpo. Sabe qual? Metafisicamente, quando a gente estuda no Metafísica da Saúde, a gente estuda cada área do corpo. E na região torácica, é quando esse compromisso, é quando essa obrigação. Aí, gente, machuca porque cola uma coisa muito ruim, que faz muito mal. Porque eu não sei se eu vou dar conta da retribuição. Eu não sei se eu vou emplacar naquilo que você me faz. Eu não posso ter essa obrigação. Mas aí, fica aquela coisa, né? Alá, pequeno príncipe, tu te tornas responsáveis por tudo que cativas. Por quem cativas? Gente, aí é que realmente a coisa pega porque eu sofro por não poder retribuir, por não poder fazer ou responder. Eu não posso ter sofrimento, sabe por quê? Eu tenho um compromisso comigo e não consigo cumprir. Nem sempre eu me dou o melhor amor, nem sempre eu faço o melhor pra mim. Então, imagina que eu vou dar conta de dar à pessoa o que ela investe em mim. Não se sinta assim. Então, ok. O pai sempre favoreceu. Com isso, eu tinha aquele compromisso, não posso falhar. Desde pequeno, ele fez com que eu sentisse obrigação de corresponder à forma dele pensar, se faço algo fora das crenças dele, sinto um certo peso na consciência. A gente vai formatando um consciente muito, um escafandro familiar que a gente tivesse. Sabe escafandro? Aquela roupa de antigamente que o mergulhador vestia, que era de ferro puro, se ia até o fundo do mar. Um escafandro familiar. Isso faz muito mal. Tudo que faço, por trás está a necessidade dele ver, aprovar, mesmo inconscientemente. Sinto necessidade de ser livre, fazer a coisa sem pensar no que ele acha. Será que isso está afetando o meu intestino? Ah, peguei uma área que realmente afetou o intestino. Por quê? Porque o intestino, grosso em especial, porque ele fala assim, tenho síndrome do intestino irritável. Fico preso com muitos gases, muitas alterações no peristaltismo. Olha só. Intestino é a manifestação do meu mais profundo conteúdo. O escafandro que eu vesti, que é, tenho que, não posso descontentar, preciso corresponder, são placas como couraças que impede o quê? Que eu externalize a minha leveza, meu jeito natural de ser. Simplesmente assim é o que sou. Dou de mim, não aquilo que as pessoas esperam de mim, mas o que está dentro de mim. Claro, se eu for irreverente, querer realmente entornar o caldo, sair rebelde, é um processo conflituoso também, não é por aí. Mas é assim, eu não vou me pautar no que vão achar. Gente, se você ficar muito preocupado com o que vai acontecer depois de você usar o banheiro, você nem consegue ir lá fazer suas necessidades. Por quê? Porque tem um ar muito diferenciado, é só seu. Aquilo que é seu não necessariamente é aplaudido por todos. Lembre-se de uma coisa, eu costumo sempre ter isso comigo. Eu procuro soltar de mim o que é muito essencial e verdadeiro, muito próprio de mim. Não sei se você vai usar, não sei se você vai gostar, mas é meu. E eu tenho uma coisa que eu sempre carrego e vale para você também. Olha só. Nem Jesus, nossa, mestre dos mestres, nem Jesus Cristo, teve 100% de aprovação. Sendo ele com todo o potencial que ele tem e com toda a mensagem belíssima que ele trouxe. Quem é você? Para todo mundo, realmente, te entender, aceitar e aplaudir. Não. Realmente, você vai ser você e deixar as coisas acontecerem. Então, para com essa questão de ficar racionalizando, pensando, macerando. Será que posso o que vai achar e se não gostar o que eu vou explicar e se me perguntar o que eu vou responder? Isso, metafisicamente, é produção de gases intestinais. Porque a produção de gases intestinais é ficar macerando nessa fermentação psíquica e não conseguir deslanchar nas coisas. Vai e faz, experimenta. Foi mal, recomeça. A pessoa não gostou? Veja se foi tão prejudicial assim. Veja o que você pode fazer, mas não paute nisso a sua expressão. Agora, Agatha, como está? Oi, Val. Pode falar sobre pelos encravados. Pelo é defesa e proteção. Nós temos essa questão. Eu me sinto defendido, protegido. O calor da pelagem. Você tem essa questão do revestimento da pele que a pelagem faz. Ele fornece calor, uma proteção e uma certa barreira de contenção do frio, do gelo, deixando a pele mais protegida. Quando encrava o meu potencial de me defender, o meu acalento próprio que me deixa realmente acolhido, realmente, vamos dizer, cuidado, protegido, este potencial não tem sido manifesto. Eu estou embutido. O pelo encrava, metafisicamente, quando eu embuto o meu potencial de me defender e de me sentir protegido. Não estou protegido. Estou assim, à mercê. Porque se os outros não fizer, eu estou danado. Se a coisa não acontecer, vai dar tudo errado. E aí, eu contei o quê? Não, mas peraí. Eu tenho um plano B, um plano C, um plano D. Eu vou atrás. Eu mudo o cenário. Se as coisas não acontecerem como eu espero, eu torno elas do jeito que eu quero. Se as coisas não acontecerem como eu espero, eu posso torná-las do jeito que eu quero. Isso é mimo. Se eu falar, eu quero tornar hoje. Eu vou mudar a minha vida nesse carnaval. É muito mimo. Não sei. Eu posso ter um carnaval já com atitudes diferentes. Mas não dá também para eu ser mimado e dizer, daqui para frente tem que ser agora. Se não, eu não quero. Aí faço um bico. Uma alma de bico. Se não for agora, não quero mais. Parou, parou. É por aí, viu? Bom, agora nós temos a Gilselene Marques. Gilselene Marques, Valquerido, bom dia. Fale sobre o nervo unar. Por favor, estou sofrendo com isso. Me ajude. O nar é um nervo que percorre no osso do una. O osso do una é um osso lateral. Então, assim, essa firmeza do braço, que é a firmeza óssea, é a sustentação do que eu faço. Metafisicamente, eu tenho aqui, veja, esses dois ossos, rádio e una, eles promovem o quê? Eu pego isso daqui, eu seguro isso daqui e eu vou fazer isso daqui. Isso é o osso unar. O nervo é como eu me ligo. A possibilidade de pegar isso aqui. Colocar aqui algo para decorar. Se eu quiser, eu tiro. Se eu não gostar, não vai ficar. Isso daqui o que é? Ah, o símbolo Cabo Ornes. Está lá no Cabo Ornes, fim do mundo. Se eu me propuser, eu vou até lá. Se eu quiser, eu viajo até esse lugar. Se eu quiser, se ligar à capacidade de sustentar o que eu posso atuar. Você viu? Eu falando aqui das garrafas coloridas. Se eu quiser, eu posso usar ela. Água solarizada azul para dor. A vela azul para fé. Está vendo? A propósito, falei das velas no começo, faltou a branca. Espiritualidade. Uma pureza. Uma transformação. Que é o branco, que é a paz, a pureza, a elevação. Então, a vela branca, que ficou faltando, eu olhei para ela aqui. Mas você viu? Eu me liguei ao assunto da vela, sabendo que eu podia falar dela. Nervo ulnar. Agora, e se eu falar, gente, e se eu esquecer a função? E se eu não der conta da atuação? E se eu me perder no caminho? E se eu deixar cair na hora que eu pego? E se eu for viajar e me perder? Ah, já nervo ulnar. Vamos combinar? Você é capaz de tudo o que você almeja. A sua aspiração de vontade já é a manifestação da sua capacidade. Anote isso aí. A sua aspiração de vontade já é a manifestação da sua capacidade. Isso é fundamental. Se você tiver isso, ninguém te segura. Oh, maravilha! Márcia Barbosa, tudo bem? Bom dia, Valcapelli Gleides. Olha que lindo. Valcapelli, gostaria de saber, de fazer uma pergunta sobre a espiritualidade. Por gentileza. Estamos vivendo aqui na Terra, mas quando o corpo físico falece, o que resta? Como continuar a espiritualidade? Poderia indicar algum livro a respeito? Por gentileza, muito obrigado. Olha, a vida após a morte, a continuidade da alma, você tem duas filosofias básicas que permeiam toda a espiritualidade. Ressurrecionista ou reencarnacionista? A ressurrecionista concebe como as religiões ressurrecionistas, como a católica, a protestante, enfim. É uma área do cristianismo que é ressurrecionista, ou seja, o Salvador virá e resgatará todas as almas que ali permanecerem na sua seara, recolhidas ou adormecidas com a morte até o juízo final do resgate. Isso é uma filosofia religiosa ressurrecionista. Claro, gente, não sou um estudioso e estou colocando resumidamente, porque essa filosofia religiosa ressurrecionista é muito mais ampla, mas só para você entender. Uma outra é a reencarnacionista, ou seja, a alma precede essa vida e ela vai além dessa vida num processo de continuidade. Aí nós temos todas as filosofias religiosas e espiritualistas, as religiões pautadas nisso, o kardecismo, o espiritismo. Nós temos aí uma série de linhas do budismo, enfim, várias áreas. É difícil você colocar as religiões um pouco junto, cada uma tem sua especificidade, seu valor e tem uma coisa. Naquilo que você crê é o que você sente e é o mundo teu é constituído ali e aquilo é sua verdade. Então, você acredita essa tua verdade, viva bem com ela e você vai estar no seu mais profundo divino ser. Bom, aí a questão do corpo físico pela visão espiritualista, que é reencarnacionista. O espírito reencarna usando um corpo para o seu processo de evolução, para trabalhar nas suas questões reprimidas, o seu potencial guardado, aflorar isso tudo, viver uma vida de forma a desenvolver habilidades, despertar potencialidades. Essa é a minha concepção espiritualista de ser. Tanto que a metafísica que eu pauta é exatamente nessa visão espiritualista. O espírito já traz conteúdos que serão trabalhados nessa vida e qualidades afloradas que vão surgir nessa vida, dará a ele muitos pontos, muitos créditos, muita vantagem, porque ele já nasce com aptidões aquilo. Nascendo apto, ele vai ser muito bem sucedido, aquela aptidão ele traz. E traz uma série de outros desafios. Qual é o seu maior desafio? Este é o talento que está prestes a você despertar. O seu maior desafio, ele acaba resumindo um dos fatores essenciais da sua experiência de vida, porque ao vencer o seu desafio, você vai se desenvolver espiritualmente. Então, o que acontece? Quando o corpo falece, alguns corpos são deteriorados. O físico, se bem que o esqueleto fica, porque o esqueleto é o templo espiritual, metafisicamente, que demarca a existência de uma alma que habitou esse corpo. O templo da vida é chamado corpo. Foi habitado por um espírito num período. E esse esqueleto fica quase perpetuando a passagem de um espírito pela terra. Está vendo? E aí nós temos até essa cúpula craniana, que é como se fosse aquele abaular das capelas, aquela cúpula de capelas, que é onde o templo da vida alma celebra sua existência a todo instante. Olha só que bonito. E aí o corpo físico falece, o duplo etérico, que é um corpo mais próximo ao físico, ele também se desintegra. E o perispírito, o corpo mental, outros corpos, continuam acompanhando a consciência e o espírito continua na sua escalada. Então, a espiritualidade é uma visão de continuidade, tanto que as pessoas muito aprisionadas, muito infelizes, muitas vezes se apega à certeza de que isso é passageiro, porque eu sou um ser viajante, viajor do universo e a eternidade me aguarda. Quando as portas da eternidade se abrirem, o meu ser vai reinar primorosamente. Isso é uma consciência de vida após a morte, que nós continuamos num processo. Então, eu não sei se te respondeu, mas está aí. Resta o espírito, que continua com a consciência, você vai continuar com a tua cabeça, vai continuar com o seu jeito de pensar e você vai levar sabe o que, gente, para o lado de lá, o que você sente. Nossa! Pensou você chegando e se sentindo do jeito que você está? Gente, o inferno é isso aí. Você está vivendo num inferno cultivando sentimentos e emoções e pensamentos tão terríveis. O inferno é isso aí. E se você for embora levando tudo isso aí, você já sabe para onde você vai, gente. O passaporte já está tirado. Vão mudar isso tudo? Vão melhorar o astral? Vão melhorar a sua autorreferência? Eu sou um ser divino com potencialidades? Estou enfrentando dificuldades? A pessoa não está me reconhecendo, mas eu estou indo para ela. Se ela não está me reconhecendo, eu não estou sabendo sair de mim para chegar até ela. E se ela não está me reconhecendo, quem é ela para validar o meu ser? Eu vou também reconhecer os potenciais que eu trago guardado e não vou esquecer de tudo que eu sou capaz. Então está aí. Melhora o seu astral para você realmente viver uma vida espiritual bem diferenciada. Maria Isabel da Silva, bom dia, Val. Por favor, fala sobre fraqueza e dor nas mãos, mas na esquerda. Mão é o instrumento realizador. O que eu posso fazer? A pegada que eu posso ter. Quando dói, sabe o que me dói? Dói poder mudar isso tudo, empunhar as rédeas e levar as coisas de um outro lado. E eu não faço, eu deixo para lá. Eu delego as pessoas menos preparadas que eu. O que eu faço, gente? Não está sendo bem. Não está sendo a altura das minhas potencialidades. A esquerda, o que me fazem e o que eu faço por mim? Faço pelo mundo, faço pelas pessoas, mas por mim eu faço o quê? Eu não estou fazendo o que sei fazer. Eu não estou dando aquilo de melhor que eu tenho a dar. Então está aí, gente. Olha só. Você não está se dando, fazendo por si e nem sabendo receber o que fazem para você. Dói. Dói porque não fazem. Dói porque o que fazem não é o que gostaria que fizesse. Dói porque eu não faço as minhas coisas. Então vamos parar de doer? Vamos saber receber? Me dá uma mão. Obrigado pela ajuda. Não é o que eu quero na situação. Tenho a direita para eu mudar. Com a esquerda, eu acolho o que querem me ajudar. Com a direita, eu sou capaz de atuar e mudar tudo isso aí. Agora eu vou deixar você com um compromisso sensacional para esse carnaval. Pulou, se alegrou, viu muitas cores maravilhosas. Nosso site está lá muito colorido. Lindo, gente. A Gladys cuida dele com todo carinho. Ela confecciona, ela organiza, ela reformata brilhante. Sabe o que eu quero dizer no site? O que eu tenho a te oferecer? Meus cursos, gente, agora, quer ter essa consciência metafísica? Vai acontecer agora, dia 20 de fevereiro. Torne-se um conselheiro metafísico. Tenha consciência metafísica do seu poder espiritual. Vem estudar metafísica comigo. Eu quero ensinar você a ler o seu potencial expresso no corpo para que você manifeste na vida. Metafísica da saúde, uma lição de vida através do corpo. Vamos estudar para ter consciência do seu potencial e você parar de sofrer e não ficar doente. Isso é fundamental. E quando estiver doente ou alguém adoecer, você sabe o que está acontecendo e o que precisa mudar interiormente. Em você, nas pessoas e a saúde vai prevalecer. É o meu site. E olha, o carnaval é muito colorido. As cores das escolas, as cores dos blocos, as cores que animam a vida. O poder da cor de fazer tudo isso é revelado no curso de cromoterapia, que acontece aos sábados e às segundas-feiras, início do dia 19. Quer conhecer o poder da cor que vai além do carnaval e do bem-estar ao vestir? Cromoterapia comigo, Val Capelli. Quer conhecer o poder da cor que vai ajudar você a ser saudável, feliz e próspero? Cromoterapia, o segredo das cores comigo, Val Capelli. É um curso completo para tornar você um especialista das qualidades das cores e o uso na saúde. É a cromoterapia. Então está aí o meu convite. Site valcapelli.com. Valcapelli.com. E você, com felicidade, com integridade, se sentindo repleto de potencialidades. Pleno do seu espírito para viver uma vida material maravilhosa. Vamos festejar o poder espiritual acoplado à nossa vida corporal, ao nosso organismo biológico. Você é um ser que nasceu para ser feliz, próspero e saudável. Assuma o que, por direito, o universo conferiu a você. Ser feliz, próspero e saudável. Além disso, ou fora disso, você está distante da sua luz espiritual e da concessão do divino cósmico para a sua manifestação na vida. Um maravilhoso carnaval. Festas incríveis e, sobretudo, uma vida diferente de tudo que você imaginou, mas muito realizada, feliz, próspero e saudável. Pra você ver um видео God. Você está achando o comentário do outro. Tchau, tchau. E também. E também. Gente, ela pode vir aqui. pouvez vir aqui e falar algo��에 invico com o amor? Obrigado.